Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada pra você que está assistindo de madrugada. Pessoal, hoje eu vim falar sobre esse produto aqui. Pessoal, antes de iniciar o vídeo, eu quero dizer que esse item aqui é uma conquista pro canal. Para o nosso canal, o canal Keila Tomazer. Essa é mais uma forma que eu encontrei de trazer melhorias pra vocês que me acompanham aqui pra deixar o meu conteúdo com maior qualidade pra entregar pra vocês uma coisa boa. Então, essa daqui é uma conquista pra nós, para o nosso canal Keila Tomazer. Pessoal, pra quem não sabe, essa daqui é uma softbox da marca Tudo Pra Foto Equipamentos Fotográficos. Ela vem nessa bolsinha, são duas bolsinhas e também vem dois saquinhos, que é um equipamento só, porém é metade e metade. Vocês compreenderam? Compreendei? Primeiro eu vou abrir um desse e depois um desse, que no caso elas se completam, né? Só um par, como eu disse, uma parte vem na bolsinha e outra parte vem no saquinho, pra se completar. Vamos abrir primeiro esse daqui. É uma bolsinha que tem o fecho aqui. Eu já abri, mas eu não instalei ainda aqui na minha casa. Que eu deixei pra instalar com vocês, pra vocês verem a qualidade oficial. Pra quem não sabe o que é uma softbox, depois que eu montar vocês vão entender o que é. Mas a softbox nada mais é do que um equipamento de estúdio para qualidade da iluminação. Ele ajuda aí na qualidade da sua iluminação. Hoje eu estou utilizando a iluminação natural e a minha ring light aqui. Mas nos próximos vídeos eu pretendo utilizar essa softbox. Essa é uma softbox profissional. Eu pesquisei muito antes de comprar, pra comprar melhor. Porque eu falei assim, já que eu vou gastar, eu vou gastar de uma vez só. Então essa daqui foi a que eu pesquisei, que saiu num preço mais econômico. E traz aquele ar de qualidade, né? Aquele ar profissional. Porque essa é uma marca profissional. Depois, quando eu for montar, eu vou mostrar pra vocês mais detalhes. Então essa é a parte de cima, aonde vai a lâmpada. Depois que você monta essa parte aqui, Quando eu for montar, vocês vão ver. Vocês colocam esse paninho aqui na frente pra tampar. Vocês vão compreender já já. Essa é a continuação, é a parte de baixo. Esse é um tripé comum. Então você abre ele, instala ele e coloca essa parte no tripé. Para que você tenha uma boa qualidade aí na iluminação. Eu vou compartilhar com vocês algumas informações que eu anotei aqui, porque eu não vou lembrar de cabeça. Vamos lá. São duas softboxes, como eu já disse pra vocês. Vem a parte de cima e a parte de baixo que elas se completam. É 50 por 70. Com a profundidade de 40 centímetros. Altura máxima, 2 metros. Então ela é bem alta. Ela é mais alta que eu. Tem 1,49m. Então é bem mais alta que eu. E o peso, aproximadamente, é de 800 gramas. Então ela não é pesada. E antes da gente montar, eu vou falar pra vocês quantos eu paguei. Eu paguei. Vamos lá? Qual é o valor? 224,05 na Shopee. Eu vou estar disponibilizando o link aqui pra vocês na descrição desse vídeo. Caso vocês queiram adquirir esse produto, depois de assistir meu vídeo e falar assim, Nossa, é top mesmo. Vão lá. Compra. Adquire de vocês através do meu link que tá aqui na descrição. Demorou 6 dias pra chegar. Eu comendei no dia 6 dos 6. E ele chegou aqui na minha casa dia 12 dos 6. Então foi aí 6 dias pra chegar. Eu achei super rápido. Não demorou. Porque tem produtos que demoram bastante pra chegar. Mas eu achei que foi bem rápido, gente. Não foi algo demorado. E agora, gente, vamos pra parte que eu tô mais ansiosa. Mais ansiosa que vocês, eu acho. Que é a parte de montar. Falar a minha opinião sincera pra vocês. Porque toda vez que eu gravo vídeo, é pra falar a minha opinião sincera. Então vamos montar esse produtinho, gente. Não sei se vai ser fácil de montar. Não sei se vai ser rápido. Enfim, vamos lá. Eu já deixei o tripé numa altura que eu vou utilizar. Esse tripé é de 2 metros. Porém, eu vou deixar um pouco mais baixo. Eu acredito que esteja 1 metro. 1 metro. Tá aqui na minha cintura. Acho que deve ser isso. Eu tenho 1 metro e 49. Então, acho que mais ou menos isso. Vocês vão soltando os engates e apertando. Até chegar na altura que você deseja. Então aqui tá o tripé. Vou montar já os dois tripé. E deixar aberto. Vamos montar o próximo. Vou soltando. Lembrando, pessoal, que não é força. É jeito. Ignore a trilha sonora de fundo. O Victor vai colocar uma cabeça no tripé. Vamos lá. É um pouco difícil, porque o instalagem não é muito fácil. É um pouco complication. Então, vocês precisam pedir ajuda aos universitários. Que não sabem nada. Mas ele vai instalar aqui uma. O Victor vai arrumar essa enquanto eu vou buscar uma lâmpada. O Victor falou que eu montei errado essa daqui. Então, ele vai corrigir. Lá atrás, você. Retinho. Deixa reto. Olha aqui dentro. Lembrando, pessoal, que essa lâmpada não é profissional. Porque a lâmpada dessa softbox é um pouco cara. Olha, pessoal. Olha, pessoal. Victor vai pôr o pano. A softbox. Dos ladinhos, tem o fechuzinho. Então, você vai fechando nos fechuzinhos a cobertura. Pessoal, já montei as duas softbox. Lembrando que eu não tô utilizando a lâmpada profissional. É a lâmpada simples e pobre mesmo. E aqui eu coloquei o meu tripé. Que eu também fiz uma resenha pra vocês. Tá disponível aqui na descrição desse vídeo. Esse é um tripé profissional também da marca Tomate. E essa só é a minha softbox. Eu não tenho um cenário próprio aqui ainda pra gravar. Então, geralmente eu gravo aqui. Então, eu já instalei elas aqui. Pra vocês verem mais ou menos como vai ficar. Os pés, pessoal. Essa parte aqui é tudo de alumínio. Aí tem as regulagens, como eu já falei. Aqui eu liga e desliga. Pra você ligar ou desligar a lâmpada. E aqui fica a parte de cima. Essa é a luz com a softbox. Minha opinião em relação a esse produto é super positiva. Eu achei que é um produto bom. Vocês podem notar que já deu uma diferença aqui na iluminação do meu cenário. No cenário que não tem. Já deu uma diferença assim. Dá pra ver uma qualidade melhor. Lembrando que a lâmpada que está aqui na softbox não é qual vai ficar. Então, conforme eu mudar, vocês vão poder perceber uma melhoria nos próximos vídeos. Então, vão aí observando a qualidade dos meus vídeos. Pra vocês verem quando eu fizer essa mudança. Eu achei que... Eu achei que ele cumpre o que ele promete. Uma boa qualidade na iluminação. E eu achei super positivo. Então, eu super indico. Não comprei outra porque eu já tenho essa, né? Então, é isso, pessoal. Nossa, uau. Fica bem show mesmo. E é bom, também, que ele não fica sombra. Vocês não veem a sombra na parede. Porque ele tem essa proteção. Essa barreira. Show, show. É isso, pessoal. Vou fazer assim pra vocês verem. Nessa softbox. No meio. E nessa. Nossa. Muito show. Vale super a pena. Barato, bom e bonito. E eficaz, eficiente. Enfim. Pessoal, se você gostou desse vídeo. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva. Se você tem algum comentário em relação a esse produto. Se você tem. Se você vai comprar. Se você tá pesquisando. Enfim. Qualquer comentário que você tenha em relação a esse produto. Deixe aqui nos comentários. Aproveita que eu não sou famosa. Que depois que eu for famosa. Esquece. Espero que vocês tenham gostado. Como eu já disse. Beijos e queijos. Até a próxima. Tchau.